Fala aí galera, bem-vindo a mais um vídeo. Pô, nem andei na bike e já tive um problema. Ah, foi bem na Pro X e eu vou ter que depenar a BMX um pouquinho. Eu odeio fazer isso porque minha BMX tá tão linda que eu não queria mexer. Aí fui com vontade de andar nela e vai tá sem o pé de vela. E olha o que aconteceu com o meu pé de vela da mountain bike. Eu não sei se vai conseguir ver na câmera, mas tá empenado. Ou seja, esse aqui tá retinho e aquele ali tá um pouquinho pra cá assim, sabe? Dá pra ver, dá pra ver. Orra, se dá pra ver, olha lá. Tortão, tortão pra esquerda, mano. Tem duas coisas que pode ter acontecido, eu não desmontei pra conferir. O pé de vela pode ter empenado ou o eixo torceu. Eu acredito muito que tenha sido o eixo. Eu vou mandar pra BMX praia, já avisei eles e tem a garantia, né? Vamos ver o que a gente desenrola. Mas pra eu não ficar sem andar, porque amanhã eu vou andar no dirt de novo, porque eu vou voltar a andar com essa bike aqui igual louco. Ah, eu coloquei esse banco aqui porque aquele outro tava machucando muito minha perna. Ó galera, tem gente falando que eu não gravo mais a Nina. A Nina aqui. Oi, você está aposentada, né? Dos ídios. Tá muito velha pra trabalhar. Agora é a Chelsea, a Chelsea tá cheia de energia. Eu vou ligar pro Vitor Augusto U pra ver se ele fez meu adaptador de banco. Esses caras que ficam trabalhando não atendem o celular. Isso não é um funcionário brasileiro. Um funcionário brasileiro atende o celular. Atendeu, tá bom. Oi? Fala aí. Você fez meu adaptador? Não fiz, mano. Não deu. Então tá bom. Você tem alguma coroa aí na sua casa? Eu esqueci a coroa aí. Nossa, você é muito macaco, né? Então, rapaziada, eu não queria desmontar isso aqui porque a roda tá tão alinhadinha, bonitinha. Deu mó trabalho pra fazer isso. Mas, infelizmente, eu vou ter que desmontar. Agora sim dá pra ver que tá desenalinhado, né? Ó lá. Mano, dá pra ver. Tipo, não é muita coisa. Mas, aparentemente, foi o eixo mesmo que torceu. O pé de vela tá em ordem aqui por dentro. Não tem nenhuma avaria. Cara, deve ter sido o eixo mesmo que torceu. Vamos tirar do outro lado aqui agora pra conferir. É, foi o eixo mesmo. Dá pra ver. Não sei se na câmera dá pra ver, mas se eu alinhar essa estria aqui com a estria da frente ali, ó, dá pra ver que ela tá torcida. Muito pouco, mas está. Porém, os pés de velas estão bem retos aqui. O pé de vela não teve nada de errado. Foi o eixo mesmo, então isso aqui foi o problema. Bom, o bom que eu já aproveito que coloco já esse disco aqui. Esse disco tá novinho. Esse aqui é meio antigo. Já tá empenado. Eu acho que nem... Se pá, era até por isso que não tava freando tão bem. Tchau, disco empenado. Ah, tá um pouquinho empenadinho. E boa. Mas esse aqui tá novo. Ai, cara, que dó tirar o pé de vela da BBX. Caiu. Nossa, tá lá embaixo. Pega pra mim, Crica, ali, ó. Pega lá. Pega lá, Crica. É o peão, é o Beyblade. Eu poderia muito bem só pegar o eixo da BMX, só que esse pé de vela aqui é 155, 155mm. Aquele ali é 170mm. E na minha dor de jump, o pé tava pegando um pouco no pneu aqui na hora do bar spin. Eu queria testar 155, pra ver se eu pego 165 ou 160, pra ver se o pé passa legal. Porque como que eu quero mandar vários manuals de bar, eu quero pegar o 280 bar, eu quero pegar o Ralf Kelly bar, várias coisas de bar. Eu não quero ficar me preocupando com o pé nessas horas. Eu quero mandar com o pé do jeito que eu ando. Porque até mesmo o pé de vela da Pro X é um pé de vela provisório. Não foi, eu não peguei ele pra ficar na bike. Bom que eu tô testando ele pra vocês. Mas, gente, vamos passar um paninho aqui, porque às vezes é... Às vezes foi algum erro de fábrica, acontece, ligado? E... E é baratinho, velho. 200 reais, pra quem tá começando esse pé de vela, é perfeito, mano. Pra quem vai começar a dar rolezinho, assim. Eu achei bem... Mano, preço muito bom, muito bom mesmo. Mas se você é mais pançudo igual... Eu acho, na verdade, que eu tô gordo, né? Então, se você é mais pançudo, pega outro. Coloquei o pé de vela, mas tô tendo uns probleminhas aqui, porque eu não consigo deixar o eixo por igual dos dois lados. Então, o que eu tô fazendo é soltar desse lado aqui. Só o parafusinho, assim, bem de leve. E depois rosquear desse lado aqui. Porque daí eu tô puxando o eixo pra esse lado. Aí, entre esses vãos aqui, eu confiro se o eixo tá aqui, ó. Vamos ver se tá igual. É, tá igual. E... É, eu apertei um pouquinho, ó. Eu vou soltar só um teco, porque ele ficou bem apertado. Agora sim ficou perfeito, hein, rapaziada? E, mano, até que o pé de vela combinou com a bike, hein? Seria legal o seguidor fazer dessa cor também. Aça escovada, ia ficar muito da hora. Só que essa aqui é aça ali, é alumínio. Então, não sei se dá. Pode deixar a mesma cor. Seria meio difícil. Esse pé de vela, se eu gostar, eu tô conseguindo deixar aqui. E esse daqui, vamos ver se a Porsche vai trocar o eixo pra mim. Não sei o que vai acontecer aqui. Mas, eu tô pensando em colocar na BMX. Porque, mano, a BMX eu gosto de fazer umas manobras mais técnicas, um 180inha. Com a Pro X mesmo, que eu vou rampar alto e vou cair no zero e vou socar ela, entendeu? Esse pé de vela aqui é um Sunday Soccer. Isso aqui eu duvido que eu quebre. Tá, quebrar é assim, nada é infinito, mas tá comigo já faz anos. Não quebrou, não me empenou, não tá nada. Você vê que ele tá meio ralado aqui de tanto, ó, aqui tá amassado. E o outro do lado também tá bem amassado de tanto pedal grind. E eu vou fazer pedal grind em você, tá bom, quadrinho? Você vai ficar todo arregaçado aqui. Não, desse lado aqui. Esse aqui, ó. Agora fazer isso aqui com essa roda, cara. Cara, é muito difícil isso. Tem que entrar aqui, tem que tirar a corrente do lugar. Eu sou um quase mecânico. Não, por enquanto. Eu já fiz um tutorial sobre esticar correntes, como aquela técnica que você coloca no chão, e realmente funciona. Pronto! Yes, Krika! O meu pé fica assim na hora do bar. Meu pé, eu fico mais ou menos assim, ó. Dessa posição. Por favor, não pega, não pega, não pega. Não pega, não pega, não pega. Uou! Nossa, passa muito perto, mas não pega. Eu acho que eu consigo mandar bar suavão assim agora, com esse pé de vela. Vamos ver se eu vou perder muita alavanca, porque o pé de vela é menor. Tem menos alavanca, eu acho que vai complicar nos steps. Mas também não sei se vai ser tão ruim. Eu vou ter que achar esse balanço entre o pé de vela. Qual pé de vela eu vou usar? 170? Complicado. Se pá, eu vou chutar um pouquinho maior que esse, hein? Eu até pensei em colocar essa coroa MOBI aqui pra combinar com o cubo, mas essa aqui tá meio surrada, né? Essa aqui é da BMX, porque na BMX eu surro mesmo. E galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo de manutenção, porque eu sei que tem gente que gosta disso. Inclusive teve gente que pediu pra mim e falou, mano, faz um vídeo de manutenção. Falei, cara, para com isso. Não torço pra minhas peças quebrar pra eu fazer esses vídeos. Não é legal. Eu tava querendo colocar isso aqui, ó. Trocar essa caixa de direção, só que pra não ficar tão feio assim, eu tava com essa aqui, ó. Então vai ficar essa aqui e eu tiro um espaçador. Vai ficar um pouco mais baixo, eu acho. E corta a espiga. Vai ficar bem bonitinho, eu acho. Só que essa aqui não é compatível com o treco que tem ali. Então é isso aí, galera. Amanhã vai ter rolê. Então, logo mais, vai ter outro vídeo do Dirt Jump pra eu andar mesmo no Yuka 3, porque eu não andei da última vez. Então se inscreve no canal, deixa o like e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho